Luiz Amadeu. Rapaz, a primeira ida pra Manaus. Aí eu vou com o Emerson no mesmo voo da delegação do Vasco, né? É... foi maio... maio de 22. Tava fazendo uma paetinha falecida. Série B, né? Série B, Vasco e Guarani. Inclusive, peraí, ele tá assistindo que ele mandou uma risada aqui no chat. É, ó. E falei... Aí. Não, eu vou só... Eu não vou falar o nome do jogador porque ficou eu na janela, a Emerson e a maioria dos jogadores, até porque aquele avião que nós fomos, cara, eu não vou fazer propaganda da companhia, mas é uma companhia laranja, sabe? Que começa com a Leta G. O avião... E o objetivo do futebol, inclusive, é ela, né? É. O grande momento. O avião horroroso mesmo. Horroroso. Os jogadores tudo na fileira ali do corredor. Pô, e os caras, né? Os caras tudo alto, grande, pá. Esticando a perna, falei... Caraca, aqui não posso nem ir no banheiro. Mas aí era o mais gordinho, era eu e a Emerson. E o jogador que estava do meu lado, se não me falo a memória, era o Gabriel Dias. Estava ali, ele andou... Mas tinha três jogadores na frente, que eu não vou falar o nome. Aí eu levantei aqui assim, né? Falei, pô, aí estou vendo aquele negócio de LED forte, né? O cara está lá no... Acho que era tablet, telefone. Três jogadores, os caras estavam vendo, sabe o quê? Aí eu ri pra cacete. Aí eu levantei, aí, irmão, hein? O banheiro está perto, hein? Meu irmão, o avião todo riu. Falei, o que é isso? Ué, no Sabadeu. Falei, pô, meu irmão, está de sacanagem, meu irmão. Eu vou levantar, vou ver aquele negócio ali, aí os caras... Falei, não, eu não vou falar o nome dos atletas. Já saíram do Vasco. Já saíram, pode falar. Não, não, aí pega mal, aí a pouco o cara vai aí, pô, não sei o quê. Você não se aposentou, né? Não, não se aposentou, não. Está jogando aí. Inclusive, jogou no Guarani há pouco tempo. Só fazer o Google aí, mas a gente descobrir rapidinho. Meu irmão, aí do mesmo voo, aí chegando, porra, falei, caraca, meu irmão, nem vai me pedir autógrafo. Tinha que ver a recepção em Manaus, de madrugada, era uma e meia, o horário de Manaus, dois e meia no Rio, da madrugada. Meu irmão, uma festa. Pô, Manaus é foda, cara. Manaus é uma coisa assim, absurda. E os caras lá, e pegando lá, aí eu tinha levado uns copos para entregar na gigante da colina lá de Manaus, que o Marco Romano me pediu, aí o Bucha ficou para pegar o negócio na esteira, e o Emerson correu, tirando foto, e eu sem foto, aí daqui a pouco veio eu ali, com aquela, ou aquele carrinho cheio de copos, e quem é ele? Quem é ele? Eu falei, sou roupeiro do Vasco. Aí já mandei essa, né, nego? Não, porra, dá um toque, Fala, Madeu. Falei, dou. Aí o cara me tira, porra, aí ele do A.V., é um gordinho do A.V. Gordinho do A.V., bom pra caralho. Gordinho do A.V., é um puta apelido. Nesse apelido eu não vou ter, tá ligado? Não tenho como ser um gordinho do A.V. É, mas eu vou ficar fitness. Ah, então tá bom, irmão. Pode ficar tranquilo, que agora eu vou ficar fitness do A.V. Aí legal. Vai fazer amor com suco, Luiz Amadeu? Eu vou ser igual o Ramon. O Ramon não, o Piton. O Piton não cruza, faz amor, né? Faz amor. Aí eu vou fazer Bia, porque a Bia, a cerveja emagrece, a cerveja, ele... Porra, eu vou contar a passagem da entrevista que eu dei pra Band Manaus, mas isso aí... Aí chegamos lá, aí o Juan que nos recebeu lá, que é membro do canal, o Juan Albuquerque, um beijo pra você, tá partindo amanhã pra Roma, com a família, viajar. Chato. Muito chato isso. Vai ficar 22 dias em Roma, aí vai conhecer lá a Veneza, vai conhecer Pado. Aí eu falei, que legal. Aí ele falou, mas deu, pô, é, mas vamos comer, não sei o quê, pô. Aí fomos lá pra um lugar que é 24 horas, o famoso Podrão. Isso duas, e já era duas e tal da manhã. Podrão de Manaus. Podrão de Manaus. Tinha que ver o Podrão, meu irmão, o Hambúrguer, do jeito que eu gosto, né, meu irmão? Quatro andares, batata frita, aí os caras Coca-Cola, cerveja. Cerveja, mas cerveja, meu irmão. Tá maluco, vou beber Coca-Cola? Aí botou a cerveja, aí todo mundo, pô, chegando no hotel, fazer lá o check-in, já era quase quatro da manhã. Eu falei, Emerson, amanhã tem gravação do Bom Dia. Emerson, pô, tranquilo. Falei, vou até tomar um Dorflex pra dormir. Falei, beleza. E eu acordo cedo mesmo, posso dormir quatro, que eu vou acordar cedo, café da manhã era às sete, o horário de Manaus. Nove horas era o Bom Dia, dez horas aqui no Rio, Bom Dia. Aí o Flávio, ó, tu vai entrar junto com o Emerson? Falei, Aí tomei café, subi, daqui a pouco o Flávio. Amadeu, cadê o Emerson? Falei, cara, ele não tomou café não, deve estar no quarto. Pô, já liguei, ele não atende. Eu falei, falei, deve estar tomando banho, pô. Aí, mandei mensagem de nada. Eu falei, caraca, cadê esse cara? Bati na porta, a campainha, porra, baniquei o megafone, falei, caraca, será que esse cara morreu, cara? Olha a merda, ele vindo pra Manaus pra curtir, vou ter que levar o cara um saco preto. Puta que pariu. Cara morreu. Sabe, falta isso. Porra, e nada do cara. Aí eu falei, pô, pra recepcionista, pô, não tem como chamar, pô, peraí, pô, e o telefone tocava, tocava, tocava e nada do Emerson. Falei, porra, faltavam os que, aí eu falei, eu falava, Madeu, entra aí, o Juan vai entrar com você também, que é esse nosso amigo lá de Manaus. Pô, deu 15 minutos, assim, pra começar a live, o Emerson, tomei Dorflex, aí eu apaguei, falei, tu tomou um ou dois, mas Dorflex, né, Emerson, é, tomei Dorflex, falei, então tá bom, aí ficou a história do Dorflex, nessa viagem. Ele tinha tomado o negocinho? Não, ele não bebe, numa lata de sargento daquela, aí tu chega a quatro horas, quase de voo direto, porra, aí o cara já vinha cansado e tudo, porra, trabalhou, aí eu falei, porra, Emerson, quando for assim, tu avisa, ó, Amadeu, não vou fazer pra avisar o Flávio, eu aviso o Flávio, aí fez um bom dia lá, daqui a pouco, quando dá 11 horas, ele tá lá, belo e formoso, qual é a boa? Falei, vamos pra loja. Ó, Marco Romano, pediu pra te avisar, ó, Amadeu, obrigado pelo carinho de sempre, irmão, esse lance do Covid já passou, graças a Deus, esse café com você pode sair amanhã, se fizer sorte, a minha tem amigos tão especiais, o Vasco me deu, e pro Joel Silva, o João Brandão falou que, o Matheus Guimarães é tiaça, o Matheus Andrade, tia assim, é hora do todinho, o Matheus Guimarães falou que, vocês são os melhores, e o Cristiano Torreão falou que, só tem história maneira, não entendi essa risada, é, tia assim é, é um apelido carinhoso, ah, não tem apelido, meu não, do Matheus Guimarães, você quer o teu, por conta dessa, dessa pergunta, o Pedro Raul, ele acabou ganhando a alcunha de, tia assim, tia assim, inclusive mandou um abraço especial, pro meu parceiro Matheus Andrade, gente boa também, Matheus Andrade? É, se é que eu tô pensando, CPX, Matheus CPX, parceiro, grande amigo, Imperatriz Leopoldinense também, o Diogo, ah, eu não sei se é Jacob, ou Jacob, Diogo Jacob, Diogo Jacob, o Diogo está com essa camisa azul, em homenagem a Portela, ah, ele mandou mensagem pra mim hoje, que ele é portelense, falou, o Diogo, é que estudou lá no Ateneus, sim, sim, é meu compadre, ah, então eu vou, eu tô em homenagem a Portela, não, isso aqui, aquele é daltônico, isso aqui tá mais pra Vila Isabel, fala pra ele, isso aqui tá mais pra Azul Vila Isabel, fé traíra, o Vinícius, o Vinícius, Ponta Negra, como fosse o Leblon aqui no Rio é a Zona Sul, eu acho que é a Zona Sul porque lá tem Zona Centro, Centro não sei o que, Zona Franca é, pô, Zona Franca nem se fala, meu irmão mas Ponta Negra, Ponta Negra é o lugar mais top ali de Manaus, que lugar aquele lindo, eles falam praia, mas pra gente é Rio, né, então e Manaus, cara, as meninas lá são muito atenciosas, sabe não é, cara nos recebe lá de uma forma assim agradável, só os meninos, não, os meninos também que são pessoas também, não, vocês não deixam molhar o biscoito, porque primeiro vem as meninas, né, a gente tem que falar que as meninas, porque é uma forma educativa da gente falar de Vasco de falar, de como o vascaíno e a vascaína torcem pela gente, porque você via muitas meninas, cara, lá esperando a gente, lá no aeroporto esperando a gente, esperando o Vasco os jogadores, a gente, eu me coloco uma porra, cadê essa? Ué, tu chegou no avião com os caras é, eu fiz papel, né, meu irmão lá colou, mas não colou muito não mas é uma coisa bacana, Manaus quando tá, a última aí, sai aqui do Rio foi em dezembro, a penúltima, sai do Rio aí, pô, faz aquela conexão, que sabe qual é a companhia, que sempre faz a conexão em Campinas aí chegamos em Campinas, aí pegar o Airbus pra ir pra Manaus aí, pô, tá lá, daqui a pouco vem a chefe de cabine falar, é, senhores passageiros estamos aqui, precisão de seis voluntários pra ir pro lado oposto da aeronave do lado direito da aeronave pra contrabalançar o avião aí, daqui a pouco, aí foram cinco e ficou faltando um aí um, não vou falar o nome olhou pra mim, aí, gordinho por que que não vai pro outro lado? eu falei, legal isso, né aí vem a comissária se o senhor quiser eu falei assim, mas tem janela? tem, eu tava na poltrona 18 acho que é a poltrona 11 ou 12 mas tem janela, aquela saída de emergência porra, me botou ali aí só escutava aquilo assim aí, gordinho, agora o avião decola falei, porra, cara toda viagem de Manaus tem sempre uma história com o gordinho, cara porra, é brincadeira é bullying, é bullying é bullying aí teve uma última eu não vou falar aí tava eu, Emerson e o Rodrigo de Anamite aí o Hermes fez que trio, hein porra perigoso esse trio e Manaus aí, porra eu fui um dos últimos a entrar, né aí o Hermes pegou poltrona 9 eu 8 e o Rodrigo, acho que 6 aí entrou o Rodrigo entrou o Emerson eu tô entrando aí o Hermes já tava rindo e o Rodrigo rindo eu falei porra, meu irmão porra, que que os caras tão rindo de mim eu olhei assim eu falei, não aí quando eu olhei pro meu o assento eu falei, meu Deus como é que eu vou passar nesse assento aqui vocês não tem noção da galera que tava do meu lado não vou mencionar aqui só vou falar que as duas pessoas juntas deviam andar porra, uma tonelada eu falei caraca, meu irmão aí os caras me zoaram aí ficava assim toda hora aqui me zoando no zap eu falei, eu tava assim, né eu tava na janela mas não podia nem fazer isso eu tava assim aí eu falei, caraca aí cara, eu fui apertado Rio e Manaus aí quando eu cheguei em Manaus eu fui me pesar porra, meu irmão três quilos menos falei, caraca eu tenho que pegar esse voo toda hora pra emagrecer fazer dieta pra quem? pra quem dieta, cara? porra aí tem outras histórias rapidinho só essa aí que é rápida aí tocou esse Juan lá no Teatro Amazonas é um bar chamado Tambaqui de Banda que até é o peixe Tambaqui lá aí então eu ia lá na hora do almoço aí vem um pessoal da Band eu falei, caraca Juan, a gente tá vindo pra cá eu falei, não fica tranquilo bebendo chup com ele aí daqui a pouco vem o repórter boa tarde eu falei, boa tarde o senhor se incomodaria de falar sobre cerveja Juan? porra, o cara é certo o cara é certo aí o e o Tique vê o cameraman, né meu irmão três do Amadeu ria pra caramba aí botou lá eu falei, não eu vou falar qual é o benefício fica a cerveja atrás eu falei, porra todos mole aí desce o chope aí, porra vem lá o garçom lá trouxe o chope porra, caneca zero grau 500 ml calor do cão estalando nevando, meu irmão eu falei assim, caraca aí o cara, ó eu vou te perguntar isso responde aí tá bora lá aí o cara começava a falar eu tava bebendo ele falando e errei falei, não pode errar quantas vezes quiser vai ver o chope aí quando chegou na hora ele falou assim sou aqui de Manaus eu falei, não, sou do Rio venho aqui sempre não sei o que aqui pra canal Atenção Vascaína descobrindo o jogo do Vasco no entretenimento ah, você é jornalista eu falei, não não sei, mais um mais um eu falei, não, não sou jornalista não é, mas se eu falar bem eu falei, não, mas não sou não aí eu falei, ele é tudo aí eu falei, porra aí tá lá o cara falando, não, você pode falar aí comecei a falar, meu irmão aí, qual é o benefício da cerveja? eu falei, ó inclusive eu tô parando de tomar remédio já que eu tenho problema coronariano e tudo então a cerveja ela, olha só abaixa o ácido úrico colesterol triglicerídeo LDL, HDL meu, tá tudo balanceando tá igual o equalizador né, da minha época era equalizador de som pô, meu irmão daqui a pouco a porra do negócio viralizou aí o meu cardiologista estou te colocando no arquivo morto vai beber a sua cerveja não me procure nunca mais que até mandar um beijo pra ele que é mesmo do canal o doutor José Arthur e a doutora Paula Brandão esposa que é cirurgião vascular então, cara é muita resenha o Silvasco faz isso tem trabalho o nosso amigo aí muito e acabou esse corte então calma aí antes de eu ir embora não esquece de se inscrever no canal ativar o sino da notificação deixar o seu like o seu comentário e claro seguir as nossas redes sociais a gente tá no arroba fora do jogo cast em todas as redes sociais mas pelo visto tão expulsando então vai, me ajuda aí não esquece de se inscrever